E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Zilma. Pessoal, hoje nós vamos fazer este bolo. Ele é mesclado, mas é um bolo mesclado diferente, tá? De chocolate com massa comum. É muito saboroso, tá? Quer aprender? Segue o vídeo aí e bora lá para a nossa receita. Para a nossa receitinha, nós vamos levar ao fogo 150 ml de leite. 50 gramas de manteiga. Nós vamos deixar a manteiga começar a derreter, tá? E o leite ficar morno, nós vamos desligar o fogo. Em uma tigela, nós vamos estar utilizando 150 gramas de farinha de trigo. Ou, aqui eu tenho 250 ml, tá? Farinha peneirada. Agora nós vamos despejar sobre a farinha, tá? Mexendo. Vamos desadicionar 3 gemas. Vamos reservar. Vamos bater as 3 claras em neve e vamos adicionar 100 gramas de açúcar. Nós vamos misturar a clara aqui na massa, tá? Agora, pessoal... Eu vou colocar um pouco da massa aqui nesse copo. Nós vamos adicionar 5 colheres de cacau. E vamos mexer. Só a minha forma está untada. E agora nós vamos adicionar essa massa à forma, intercalando a massa clara com a de chocolate, tá? Usem uma forma menor, porque essa que eu usei foi de 25 cm de diâmetro, tá? Então, vocês usem de 20 no máximo, por causa da quantidade de massa. Eu acabei fazendo nessa, porque a outra estava ocupada. Eu acabei fazendo nessa, porque eu estou a fazer muita coisa. Se inscreva no canal. Vamos levar para assar na temperatura de 180 graus por mais ou menos 45 minutos. Vamos lá partir. Olha pessoal que bonito que fica. Maravilhoso, não é? Olha que lindo e saboroso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se gostou já deixe o seu joinha, compartilhe. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Pessoal, fica com Deus. Beijo e tchau. Fui.